... Eles são dois fanáticos por seriados de televisão. Eu vou chamar Roosevelt Garcia e Leonardo Bussadori. E aí, quem é o Roosevelt e quem é o Leonardo? Eu sou o Roosevelt e o Leonardo. Leonardo Bussadori. Bussadori. É italiano isso? Italiano. Agora pouco virei alemão, mas agora é italiano. Como é que é? Agora pouco virei alemão, mas agora sou italiano. Virou alemão? Bussadori. Claro que você chamou ele. Eu falei Bussadori? Foi mesmo? Vígia, você... Quer dizer, já tirei você da Itália, joguei na Alemanha e já voltou italiano. Sim. Bussadori. Você é italiano ou é filho de italiano? Neto. Neto de italiano. E o Roosevelt? É o quê? Garcia é o quê? Espanhol? Espanhol. Espanhol e italiano. Tem um lado italiano também. Vocês gostam tanto de seriados que resolveram fazer o quê? É um fanzine, né? O que é um fanzine, exatamente? Fanzine é uma revista amadora feita em casa. Fãzine vende fan magazine. Fan magazine. Então, isso é um negócio feito em casa. Hoje em dia já está um pouco mais avançado, né? Tem gente fazendo em computador, mas é geralmente publicação feita, recortada com fotos recortadas, dedicada a um determinado assunto de interesse de certas pessoas. Você trouxe algum fanzine aí para mostrar? Eu trouxe todos para você. Todos os fanzines? É, até agora saíram sete números, né? Da nossa publicação. Saíram sete números, então a gente trouxe todos para você. Deixa eu ver aqui os fanzines. Esse aqui é o último? Esse é o último. Tá, é. Números sete. É, tem uma evolução gráfica, né? É, está mais caprichado. Está vendo aqui, olha só. O primeiro é... Esse é o número zero. E no próximo episódio é o nome do fanzine. Isso. O nome do fanzine vem sempre daquela última frase, quando acabou um episódio. Vem sempre aquela famosa frase. E no próximo episódio... E no próximo episódio... Ei, era uma mosca. E eu já matei. Aqui tem... É, tem informações... Como é que a pessoa tem acesso a essa revista aqui? Isso é vendido para assinatura. Tem assinantes no Acre, tem assinantes em Porto Alegre, tem... Olha só, aqui esse último número já está mais incrementado? Já tem... O fanzine, ele tem o... A visão de ser sempre uma coisa grosseira, feita em casa. De acordo com a evolução do fanzine, a gente conseguiu melhorar ele aos poucos. Ele começou com quatro... Um folheto de quatro páginas. E hoje está com 48 páginas. E sempre vai faltando páginas para colocar mais material. Existe muita gente que é fã de seriados aqui. Mas vocês são fãs de seriados desde pequenininhos, desde... Que idade você tem? 29. 29. 28. 28. Quer dizer, essa época desses seriados, vocês não eram nem nascidos ainda? A maioria sim. Porque a maioria dos seriados que a gente venera, vamos dizer assim, são dos anos 60, no final dos anos 60. E a gente, por essa idade, a gente pegou mais as reprises. Mas muita gente que assina o fanzine são as pessoas de 40 anos, que já curtiam naquela época. E ficam acompanhando aquilo em casa e tudo, né? Fico. Você trabalha em que? Qual é a tua... Analista de sistemas. Analista de sistemas. Nas horas vagas, analista de sistemas. Nas horas vagas. E você? Assistente de arte em história em quadrinho. Assistente de arte em história em quadrinho. Quer dizer, aí já tem uma certa afinidade, né? Qual é o seriado preferido? O teu seriado preferido? Além da imaginação. Além da imaginação. Além da imaginação. E você? Além da imaginação como a melhor série da época e acho que a maior série de Jornada das Estrelas, em termos de ficção científica. Também inclui além da imaginação, mas a ficção científica ficou mais marcada, acho que para... Além da imaginação era do Rod Serling? Rod Serling. Que escrevia. Aliás, era considerada a mais bem escrita das séries, né? Sim, ela ganhou um monte de prêmios, né? Ganhou diversos prêmios, Emmy. Hoje em dia não tem mais, além da imaginação, hoje em dia não passa em lugar nenhum. Sim, nos Estados Unidos ainda reprisam os episódios antigos. Aqui não passa. Infelizmente não. O brasileiro tem muito preconceito contra coisas em preto e branco. Tá? As emissoras não passam coisas em preto e branco. Não só em termos de preto e branco, mas também em termos de seriado. O seriado ou é, quando ele é muito reconhecido no exterior, ele vem para o Brasil como algo estrondoso, ou então ele é acusado para tampar buraco. É o famoso enlatado. Criou-se na época dos anos 70, 80, uma xenofobia em relação aos seriados, tratando eles como se fossem realmente coisas americanizadas, que era colonialismo e assim por diante. Então, o seriado em si, ele foi tratado como um enlatado. E hoje em dia, em muitos casos, ele é colocado como tapa-buraco em programação. Mesmo coisas novas, muito recentes. Sim. E você acha que havia um preconceito em relação aos seriados? Sim, ainda mais naquela época de ufanismo no Brasil, de Brasil é meu deixo, então era coisa mais nacional, aí o Brasil começou a produzir novela, assim por diante. Eu devo dizer, graças a Deus, porque se só tivesse enlatado o americano, a gente não teria a menor possibilidade de fazer nenhuma programação brasileira. Quer dizer, agora, claro que eu estou falando, defendendo um lado profissional, vocês estão falando, defendendo o lado de fanzocas de seriados. Eu acho ótimo, mas que realmente era perigoso a entrada dos seriados aqui, fortemente, quer dizer, de uma forma muito violenta, e ia tirar todo o mercado de trabalho, como acontece na televisão em vários lugares do mundo, não sei se vocês sabem disso. Vocês têm trechos de seriados aqui, está no ponto, Vini? O primeiro é o Além da Imaginação? Além da Imaginação, por exemplo, era um seriado famoso, passava aqui, quer dizer... Sim, famoso, só que ele teve 156 episódios originais, no Brasil passaram 67 só. O primeiro é o quê? Honeymooners. Com Jack Gleeson, né? Isso, isso é inédito no Brasil. Isso nunca passou aqui? Nunca passou, a gente trouxe porque isso foi o que deu origem aos Flintstones. Dá pra ver a semelhança, né? É. Esse é inspirado no Jack Gleeson. Isso. Esse foi um seriado que não veio pra cá e eu dei, graças a Deus, porque era um gordo competindo com o outro, né? De um Jack Gleeson. Aqui qual é? Esse é Besouro Verde. O Besouro Verde é um seriado cheio de curiosidades, principalmente por causa da presença do Bruce Lee. O Bruce Lee trabalhava no... Trabalhava... Fazendo o quê? Era o chofer do... Ele era o chofer, ele era o ajudante do Besouro Verde. Olha, é o Zorro. Esse é o Zorro. É o César Romero ali? É o César Romero. É? É. O César Romero e o Guy Williams, quem fez o Professor Robinson Acredito no Espaço, algum tempo depois. O Guy Williams fazia o quê? O Guy Williams fazia o Zorro. O Zorro? Isso. Fique no meu lugar. Isso é Superdínome. Isso está fora das TVs brasileiras há quase 20 anos. Superdínome. Superdínome. Clássico de desenho japonês. É, clássico de desenho japonês. Isso é Além da Imaginação. Aqui está o Além da Imaginação, que foi uma das séries mais famosas. Mais famosas e muito bem feitas, né? Além da Imaginação primava pela falta de efeitos especiais e concentrava o contexto muito muito bom. O importante era o texto, né? O enredo. A história. Era a história. Diz a lenda que o Rod Serling se trancou num quarto e escreveu cerca de 100 episódios seguidos, sem sair. Porque eram todos do Rod Serling? Sim, cerca de 95% eram dele. E eram realmente muito bons. Bom. Porque na época era considerado uma série extraordinária. Nos Estados Unidos ainda passam muito dessas séries em canais... Passam. Tem canais de canais especiais. Em canais a cabo. Só de seriados mesmo. E o E.C. é uma delas que só passa... Não, mas não passa só seriado. Passa também seriado. O Nickelodeon também. É, quase exclusivamente dos seriados. É, mas passa muito filme também. Está aí uma diferença em termos do Brasil. Porque o Brasil ainda tem uma certa restrição, nesse caso de seriados, de reprisar o que é antigo. Muita... A maioria das pessoas viveram essa fase da infância baseada nos seriados. O Brasil também teve bons seriados. O problema é que eles pensam só em reprisar os americanos e os brasileiros ficam esquecidos. Que é o caso, por exemplo, de Vigilante Rodoviário, que ninguém mais teve acesso, depois que deixou de ser exibido. A Grande Família. A Grande Família e assim por diante. Muitos trabalhos nacionais também não são prestigiados, nesse caso. Não são repetidos. Revividos, né. Bom, como é que é a história das cópias da feiticeira que iam para o fogo? Ah, essa é uma história que a gente ficou sabendo há dois anos, mais ou menos. Porque a feiticeira é um seriado muito longo. Teve oito anos, tem 255 episódios. Desses, 74 são em preto e branco. E isso esteve em uma emissora aqui no Brasil e passavam só os coloridos. Reprisaram só os coloridos por mais de dez anos. E esses 74 em preto e branco ficaram apodrecendo lá na distribuidora, até que eles iam se livrar daquilo. Todos dublados, bonitinhos, com a dublagem da época, que era excelente comparada com a dublagem de hoje em dia. E se perderam os episódios, não sabe para onde foi. Bom, tem um seriado que passa hoje em dia, num dos canais da Globo 7, passa o seriado? Passa o... Passa o Família Adams. Família Adams. Família Adams, Agente 86. Passa o Agente 86. Mas tudo isso legendado. Muito sucesso? Legendado. Tudo legendado. Os episódios dublados... Mas quem é fã não prefere ver legendado do que ver dublado? Olha, séries dessa época não. Porque a dublagem dos anos 60 era uma coisa muito bem feita. Feita até com certo carinho para as pessoas que faziam. Então ficava um negócio muito natural. Você acha mesmo? Eu não sei, eu acho... Dublagem para mim é sempre uma coisa estranha. Sobretudo que algumas traduções ficam inteiramente sem sentido. A gente vê algumas... Sim, mas vê o caso do Flintstones, por exemplo. A dublagem dos Flintstones é a melhor do mundo brasileira. É melhor até que a original. Eu acho que as dublagens de desenho animado em especial, especificamente, no Brasil, são excelentes todas. Se faz muito bem a dublagem do... Desse agora da... Meu Deus, me fugiu o nome. Hein? É, a família dos dinosauros. A outra que passa... Não. O Simpsons. O Simpsons. O Simpsons, aquela dublagem é impecável, né? Sim, muito bom. Aliás, é muito parecida com a original. É, a voz é parecida com a original. Existiu também uma dublagem que foi considerada a melhor do mundo, que foi a do Borges de Barros, para o Dr. Smith, do Perdido no Espaço. É. O próprio Dr. Smith, o próprio ator... Exato. O próprio Dr. Smith, o Jonathan Harris, quando veio ao Brasil, disse pessoalmente para o Borges de Barros que ele era o melhor dublador do Dr. Smith. Eu sei porque, inclusive, eu entrevistei ele na época. Ah, você estava lá. Eu entrevistei ele na época na TV Record. A gente tem no ponto também alguns erros que vocês conseguiram de gravação, de filmagem. Sim, isso acontece. Nesses diversos seriados, os fãs vão lá, as produtoras, naquele tempo, quando era filme, errava, você não tinha como recuperar. Então, os fãs iam lá e catavam aquilo. Aqui começa com o Além da Imaginação. Qual é o... É, isso é o Além da Imaginação. Esse é o Paladino do Oeste. Guerra, Sombria e Água Fresca. Esse é o Homem do Riff. Ele erra toda hora. Você mexe. Ele tem acesso de riso e não consegue parar. Jornada das Estrelas. 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 Essa fita é vendida, né? Nos Estados Unidos, sim. Uma fita de duas horas com uma coletânea de erros que eles conseguiram lá. Mas existem mais fitas. Existem fitas piratas sobre isso. E o cinema também tem umas fitas assim. Aliás, a fita tem diversas cenas de cinema também. Aliás, o mercado americano é prolífero em termos de memorabilia, em termos de seriado, cinema. Você acha que basicamente todo o nosso trabalho é baseado nessas publicações americanas. O material nacional para nós é escasso ainda. Lá tem tudo, tem acesso a tudo e tem fitas de vídeo. Relançamentos, sempre são relançados episódios. Agora, por exemplo, você pega séries que nem Além da Imaginação, está saindo em vídeo. E agora vídeo... Já saiu, aliás. Já saiu. Saíram dois volumes. Bom, eu conversei aqui com dois fanáticos dos seriados. Antes disso. Antes, tem presente? Claro, tem presente. O que eu perdi de presente por estar de férias é uma loucura. Voltei de um fim, um fim. Alex, ajuda aqui, pega o papelzinho. Tem mais uma coisa, viu, Jô, que a gente queria falar? The Golden Age of Television, aqui, com I Love Lucy, né, com Lucille Ball e Desi Arnance. Seriado que ainda passa nos Estados Unidos. Graças a Deus. A gente queria falar mais uma coisa. Que tem muita gente fã de seriados antigos e que acha que é o único no mundo. Você não está sozinho. Muita gente gosta disso. Ah, tem pessoas que ficam lá... Tem muita gente que escreve pra gente e fala, ainda bem que vocês apareceram, porque achavam que era o único louco que gostava de seriado. É louco realmente, mas não é o único. E é pra isso que nós fazemos eventos relacionados ao fanzine pra fazer as exibições de seriados. A gente exibe pra todo mundo. Onde é que vocês exibem? Bom, a gente tem uma programação mensal em São Paulo e uma no Rio. Em São Paulo, na Gibiteca Municipal do Enfio, e no Rio de Janeiro, no Magnetoscópio. Em Copacabana. Quem tiver interessado em saber desses eventos, inclusive saber mais sobre o fanzine, pode entrar em contato com a gente pela caixa postal. Qual é o número? Pode dar o número. É 15608, o CEP é 03398970, em São Paulo. Desde novo, porque esse aí... Caixa postal 15608, o CEP é 03398970. Você decorou mesmo, mas agora eu pensei que você ia dar outro, não, deu um mês. São três anos de caixa postal, rapaz. Eu não ia dizer que a gente não tem um material nacional, nós temos um material nacional, sim, muito interessante, que a gente utiliza como consulta. E acho que talvez seja interessante. Essa aqui a gente serve de consulta pra gente, revista intervalo dos anos 60. Revista intervalo dos anos 60. Olha só, anos 60. Eu de moto, já, naquela época. Pode uma coisa dessa? Olha só. Com a Harley Davidson. Está aí, não é? Nos anos 60. Tem uma matéria sobre a série Os Fradinhos do Enfio. Você chegou a fazer isso com o Miele, não? Não, não cheguei a fazer, não. Não queriam fazer. É, está noticiando aqui. Mas não saiu da ideia. Ficou só na ideia. E aqui, o que é? É, saíram os fradinhos. Ah, exato. O Jô Soares será o baixinho, o baixinho mau caráter e o Miele o alto bonzinho. São mais dois personagens de cartunos criados no Brasil que se lançam em nosso vídeo com esperança de sucesso. Mas não ficou só na ideia. Tá bom. Então eu conversei aqui com o Roosevelt Garcia e com o Leonardo Bussadori, que ajudam a manter viva a chama dos seriados no Brasil. Obrigado a vocês dois. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.